E aí galera, beleza? Aqui o Ala, mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu tô aqui trazendo vocês... Eu tô trazendo um vídeo aqui, eu tô jogando, na moral, eu tô jogando com os botes, é porque o jogo tá atualizando. Eu tava jogando até agora aqui, pensei em gravar um vídeo e apareceu, como eu sou azarado, apareceu um vídeo de atualização, vai demorar 12 horas pra atualizar, porque minha internet é ruim. E eu vou tá gravando aqui com outros botes, porque eu sou noob. Nossa, por que eu não atirei, velho? Tá todo mundo de sniper aí, ó... Os bot manja de sniper, mano. Eu não vou falar muito, porque eu vou ficar concentradão da vida aqui. Eu não sou muito bom, tá? Eu jogo mal pra caramba. Fum, mano... Eu não sei, mas pessoal... Peloar as períodas é longas дела. Fizendo um� gardeira aqui. Ah mano, eu tô no ar, calma Vocês vêem, eu não sou bom de sniper Então galera, meu, tava tão emocionado pra gravar o vídeo com ela de ouro, mano Vocês vêem, eu não sou bom de sniper Como é que o bot pegou essa arma, se eu deixei irrescrito, véi Ó o bot arrombadinho Enimigo sim Nossa, véi, dá um ninho Esses bot eles manjam, mano Eles somam pra cá, né Amém Não vem Caramba, sou muito ruim, véi Ai meu Deus Galera, esse foi o vídeo Deixa o like Valeu Falou Tchau 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 Tchau